Quero convidá-los mais uma vez a voltarmos àquilo que tem sido a base das nossas reflexões nos últimos encontros, que é a primeira carta de João. Então, nós vamos dar continuidade a este estudo a partir do verso de número 18 do segundo capítulo. Porém, antes eu gostaria de mais uma vez citar a nossa declaração de missão e eu quero convidar a que todos juntos possamos fazer isso neste instante. Vamos lá. Nós temos uma missão, amar a Deus intensamente, amar aos outros intencionalmente e proclamar a Cristo continuamente. Nós estamos iniciando agora em novembro aquilo que é a nossa ênfase no proclamar a Cristo continuamente. E hoje eu gostaria de mais uma vez convidar você a meditar nesse texto e a partir desta parte das escrituras, desta unidade das escrituras, estarmos conhecendo sobre aquilo que é a necessidade de proclamarmos Cristo continuamente. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Primeiro João, capítulo 2, versos de 18 a 27. E nos diz a palavra do Senhor. Filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Todo que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no filho e no pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas permaneçam nele como ele os ensinou. Que o Senhor, mais uma vez, faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão pensando em duas realidades que entendo fundamentais para percebermos aquilo que é a integridade do Evangelho. São duas realidades com as quais nós precisamos ter muito cuidado quando falamos de algo chamado verdade. E é interessante porque algumas vezes estas coisas, elas são tratadas de uma maneira um tanto quanto despretensiosa ou por que não dizer de forma até irresponsável. Mas eu gostaria que você refletisse sobre isso a partir de dois pontos de vista acerca daquilo que é a verdade. Alguns anos atrás, a gente foi impactado por uma notícia acerca de uma enfermeira que colocou na veia de um paciente uma bolsa de um determinado líquido que não poderia ser posto ali. E aquele paciente veio a óbito. Aquela mulher, ela foi extremamente sincera na sua ação. Ela não tinha o desejo do dolo. Ela não queria matar o paciente. Ela foi extremamente dedicada. E ela colocou aquela bolsa de uma certa substância na veia do paciente não porque o quisesse matar, mas que ela achava que era algo que ia fazer bem. Ela entendia que aquilo que estava sendo posto na veia do paciente era um soro. Mas de fato não era. E veio aquele paciente a óbito. Há alguns anos atrás eu vi uma reportagem terrível de um pai nos Estados Unidos que de madrugada ouviu um barulho na sua casa, levantou-se e aí ele, como muitos americanos têm arma em casa, ele pegou a sua arma, desceu, porque ouviu um barulho na parte de baixo da sua casa e aí um determinado movimento ele ficou assustado e atirou. E ele fez isso acreditando piamente que estava defendendo a sua família. Mas aquele tiro que ele disparou, que ele desferiu, foi na sua filha, adolescente que havia descido para fazer um lanche porque estava sem sono e ele a feriu mortalmente e ela veio a morrer. Ele foi extremamente sincero. Ele acreditava piamente que aquilo haveria de livrar a sua família das garras de alguém que era possivelmente uma ameaça aos seus. Eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Sinceridade não é um elixir que transforma mentira em verdade. O fato de alguém ser sincero na sua crença não transforma mentira em verdade. O fato de você ser extremamente sincero no seu erro não lhe coloca na verdade. Por mais sincero que você seja, o fato de você acreditar numa mentira não a transforma numa verdade. Quem crer em alguma coisa que está errada não vai deixar de ser errado porque ele crê. A fé, ela não muda a verdade dos fatos ou aquilo que é verdadeiro ou não transforma mentira em verdade. Existe um grande equívoco que domina a nossa sociedade achando que pelo fato de alguém acreditar sinceramente em algo, aquilo se torna bom. Porque alguém é sincero na sua fé, aquilo que ele acredita sinceramente haverá de ser alguma coisa boa para a vida dele. Eu quero dizer a você que eu sinto muito. E eu sinto mesmo. Não tem coisa pior do que ver alguém extremamente sincero, sincero, dedicado, íntegro, buscando fazer alguma coisa que ele acredita ser certo, mas que está completamente errado diante da palavra de Deus. E por isso ele está fora da verdade. Eu sinto muito porque, de fato, aquilo que é a sua sinceridade não muda a realidade da verdade das Sagradas Escrituras. A verdade seguinte, o outro aspecto que a gente precisa ter conosco é que nós achamos que pelo fato de alguma coisa ser baseada na fé, por si só isso é bom. Eu não sei quantas vezes você ouviu alguém dizer olha, o importante é crer. O importante é ter fé. Se você tem fé, tudo bem. Infelizmente. E eu quero deixar isso muito claro para você. Infelizmente. Diante da palavra de Deus, isso não é verdadeiro. Jesus Cristo vai dizer de forma clara, ele vai falar o seguinte, olha a forma que ele diz isso. Muitos, no último dia, haverão de dizer, Senhor, nós não fizemos prodígios em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não curamos enfermos em teu nome? E Jesus olhará para estes e haverá de dizer, afastai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Eu nunca os conheci. Eles criam. Eles acreditavam. Mas estavam completamente enganados. Eu quero deixar para você a preocupação que nós temos quando falamos sobre proclamar Cristo continuamente. Não é simplesmente falar de Jesus. É falar da única verdade. Jesus é a verdade. Quando nós proclamamos Cristo, nós estamos falando, como nós temos como tema de missões este ano, nós estamos falando da única solução. Não existe outra verdade a não ser Jesus. Não é o fato de alguém crer que faz com que ele esteja certo. Não é o fato de alguém ter fé que faz com que ele seja salvo. E quem diz isso é o próprio Cristo. É ele que afirma isso, não sou eu. Infelizmente, eu gostaria de dizer a você, olha, existem outras opções, mas ele diz que não existe. Ele é quem afirma ser o único caminho, a única verdade, a única vida. Quem não crê nele já está condenado. É ele quem afirma isso. Por isso, meu irmão, quando nós falamos sobre ele, nós estamos falando da única esperança para a sua vida. por mais duro, por mais impactante que seja isso, é a verdade. Se alguém está dizendo para você que existe outra forma, você está redondamente enganado e pode ter certeza que isso que está sendo dito a você vem do inferno. É obra, como diz João, do anticristo. Aquele que se levanta contra Jesus e contra a verdade do evangelho. E aí, esse texto que nós estamos tomando os irmãos vão ter que ter paciência comigo, porque a minha garganta está eu esse final de semana foi muito difícil para mim, eu tive que gritar muito, então aí a minha garganta não está legal hoje. Mas os irmãos entendem, eu sei que os irmãos têm um coração misericordioso, mas vamos lá, vamos chegar até o fim, em nome de Jesus. Mas João, ele vai colocar aqui algumas situações que demonstram a necessidade de proclamarmos Cristo. E ele vai fazer isso de uma maneira muito interessante. Ele vai mostrando aquilo que são as possibilidades desse combate ou dessa luta contra aquilo que é a verdade do evangelho. E como isso vai acontecer? E por que de falarmos disso? A primeira coisa que João vai dizer está lá no verso 18 do capítulo 2. E olha o que ele diz. Filhinhos, esta é a última hora. E ele vai concluir esse texto lá no final. Por isso sabemos que esta é a última hora. Por que precisamos proclamar Cristo continuamente? Porque nós estamos vivendo a última hora. É bom que você entenda e eu quero que você não esqueça disso, que nós estamos vivendo o último momento. Estes são os últimos momentos. a última hora ela se inicia com a vinda de Jesus e ela concluirá-se com a volta de Jesus. Nós estamos vivendo o tempo do fim. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o que João está falando e é bom que se diga que esta expressão a última hora é particular de João. Esta expressão é única dele, só ele faz essa afirmação em todo o Novo Testamento. Ele está falando com isso que o que nós estamos fazendo é vivendo o tempo da possibilidade da salvação. esta é a última oportunidade de Deus para que haja salvação. Não haverá outra. Não terá outra oportunidade, outro momento, outro tempo. Este é o último momento de Deus. Esta é a última oportunidade do Senhor. Depois disso não haverá mais salvação, apenas juízo e condenação. por isso ele insiste olha filhinhos falem de Jesus, vivam o Evangelho intensamente, proclamem Cristo, porque este é o último momento, a última oportunidade que esta raça humana tem de receber a salvação. Este é o momento do fim. Vai terminar aquilo que é a oportunidade da graça da misericórdia, de sermos alcançados. Este é o último tempo e é bom que você saiba disso. Muitos há que estão marcando a volta de Jesus e eu quero dizer que isso não é novo. Já há milhares de anos que as pessoas vivem marcando desde que Jesus foi assunto aos céus, alguém está marcando a volta dele. Mas a verdade é que ele diz que ninguém sabe essa hora. ou seja, o que é que ele está afirmando com isso? Que o momento da salvação sempre será agora. Se você não sabe o último dia, se você não sabe a última hora, qual é a última hora? É esta. Esta é a última hora. Esta é o último momento e a última oportunidade de você entregar a sua vida Jesus. Esta é a última hora. Não tem nenhuma depois dessa. Por isso que ele está dizendo, olha filhinhos, esta é a última hora. É bom que a gente entenda que João ele não estava expressando com isso aquilo que era uma verdade cronológica. Ele não estava falando de hora no sentido de horário, de tempo. Ele estava falando de uma verdade teológica. Este é o último momento de Deus para a possibilidade da salvação. Depois disso não há mais oportunidade. E aí ele continua dizendo por que devemos proclamar a Cristo continuamente? Por que está vindo o Espírito do anticristo? e que já está operando no mundo? E é importante que saibamos que a palavra anticristo só aparece nesta epístola ou nas epístolas de João tanto na primeira quanto na segunda epístola. Em nenhum outro lugar do novo testamento você vai encontrar a expressão anticristo somente aqui. Daniel vai falar sobre aquilo que são referências a esta figura que ele chama do pequeno chifre que é o príncipe que há de vir cujas características principais é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. O Senhor Jesus vai trazer ainda mais algumas afirmações sobre isto que está sendo dito sobre aqueles que são ou que é o anticristo ou que surgirão antes dele os anticristos ou chamados de falso mestres que apresentando-se em nome de Cristo fazem sinais prodígios e enganando a muitos se possível enganaria até os escolhidos mas não é e Jesus faz referência a isso chamando de abominável desolação lá em Mateus capítulo 24 verso 15 o apóstolo Paulo vai chamar de o homem da iniquidade o filho da perdição ele vai chamar de o inico aquele que virá no poder de satanás fazendo sinais prodígios da mentira e com todo engano da injustiça para aqueles que perecem e João mais uma vez no apocalipse ele vai falar sobre a descrição simbólica e sinistra daquele que ele mostra lá em apocalipse 13 versos de 1 a 10 mas o que é que esta palavra no sentido etimológico significa anti o prefixo anti fala de contra alguma coisa ou em lugar de é alguém que é contra Cristo ou quer tomar o lugar ocupar o lugar de Cristo o espírito do anticristo está por trás de toda falsa doutrina por trás de qualquer prática religiosa que busca tomar o lugar de Jesus o aparecimento do anticristo é um sinal daquilo que é o fim dos tempos mas o espírito do anticristo diz João lá no verso 4 no capítulo 4 verso 3 que este espírito já está agindo no mundo ele já está e são muitos diz o evangelista diz João os anticristos que haverão de ser precursores desse que haveria de vir buscando dominar ou deter o poder do mundo em terceiro lugar ele vai dizer que os anticristos saem de dentro da própria igreja olha o que diz o verso 19 do capítulo 2 eles saíram de nosso meio entretanto não eram dos nossos porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos anticristos eu não sei você quando em vez eu escuto alguém falando sobre algum anticristo eu já ouvi que o george soros um mega investidor das bolsas seria o anticristo alguém já disse que o bill gates seria o anticristo o outro já deve ser da turma do contrário diz que é o steve jobs que seria o anticristo mas o texto vai dizer que o anticristo ele sai de dentro da igreja ele sai do nosso meio o anticristo não é alguma coisa que surge lá fora mas alguma coisa que surge aqui dentro ele sai das nossas fileiras eles até mesmo convivem conosco vivem entre nós participam dos nossos momentos de culto estão envolvidos com algumas coisas são estes que vão tentar criar aquilo que é a visão e a ação do anticristo mas como isso se manifesta de uma forma clara eu quero dizer que ele se manifesta segundo João de uma maneira muito sutil através de algo que João chama de sutis heresias são ideias que vão tomando conta ou que vão sendo proclamada como alguém que diz ora nós conhecemos o verdadeiro cristianismo e aí nós estamos aqui para dizer a vocês que nós estávamos aí com vocês saímos porque conhecemos algo que é verdade quanto ao cristianismo e não é o que vocês estão vivendo quando em vez a gente escuta isso alguém dizendo olha já estive na igreja saí da igreja e tenho alguma coisa que é melhor do que aquilo que eu encontrei no meio de vocês são as sutis heresias e como elas surgem como é que elas se apresentam a primeira dessas sutis heresias é aquilo que tentam fazer em relação a Jesus observe que aquilo que João diz é o anticristo é alguma coisa que vai contra a doutrina de Cristo é contra Cristo que surge isso e aí como é que isso acontece a primeira delas é colocar Jesus como um grande mestre vocês já ouviram aí Jesus como um grande mestre o mestre do amor o mestre do não sei do que o mestre toma cuidado que isso pode ser apenas e tão somente uma heresia mas por que isso porque preste atenção observe alguma coisa alguém chamaria de um grande mestre alguém que diz sobre si mesmo eu sou o caminho a verdade e a vida você iria para a sala de aula de um mestre que diz olha eu eu sou a luz quem não me segue anda em trevas você classificaria esse como um grande mestre você classificaria essa pessoa que diz quem não comer da minha carne beber do meu sangue não tem parte comigo você iria para a sala de aula de uma pessoa que diz isso tendo ele como um grande mestre a palavra de Deus ela diz que Jesus é mestre mas ela não para aí ela não termina aí ele é muito mais do que um grande mestre a bíblia diz que ele é Deus por isso que ele é o caminho a verdade e a vida ele é a luz ele é o pão ele é a água da vida ele é a salvação ele é a porta ele é o caminho é por isso que ele é todas essas coisas ele é Deus e qualquer outra coisa a menos do que isso é contrário a verdade das escrituras ele não é apenas o mestre do amor ele é aquele que é a própria verdade e o próprio amor ele não ensina sobre o amor ele é o amor é mais do que simplesmente alguma coisa que está sendo ensinada outros tentam colocar ele como alguém que veio ensinar alguns princípios acerca de Deus eu tenho um colega no doutorado nós temos alunos de várias denominações e ele falando sobre as realizações da sua igreja e aí no meio daquela conversa eu disse pra ele mas eu queria saber algumas coisas que eu escuto falar e eu não sei se é verdade você como um dos líderes da sua denominação pode me dizer o que é que você me diz sobre Jesus ele é Deus irmãos ele engasgou tossiu arrotou sei lá mais o que é que ele fez mas ele não conseguiu dizer que Jesus é Deus o que é que você entende por trindade ah mas na bíblia não aparece a palavra trindade é verdade na bíblia não tem a palavra trindade mas na bíblia também não tem a palavra missões e aí vocês fazem missões porque quando a bíblia aparece a palavra não aparece a palavra trindade mas a ideia de que Jesus é Deus que existe Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo está na bíblia e aí você crê que Jesus é Deus que o Espírito Santo é a pessoa é uma pessoa da trindade não importa se você está dizendo alguma coisa bonita sobre as ações que se faz no mundo sobre as coisas que acontecem o que importa é a verdade porque nós não seremos salvos nós não seremos resgatados nós não seremos transformados nós não seremos libertos você não terá as obras de Satanás destruídas na sua vida porque você faz um bocado de coisas bacanas você vai ter todas estas bênçãos de Deus porque Jesus é o Deus encarnado que veio a este mundo e venceu as obras do inferno e na cruz ele conquistou a morte conquistou aquilo que era vitória contra Satanás e conquistou a salvação e o perdão dos nossos pecados aqueles que acham que Jesus Cristo ele morreu como um mártir ele foi um mártir não ele não foi um mártir ele não morreu por uma causa não meu amigo não não ele não morreu por uma causa mas ele morreu na cruz por causa dos romanos não ele não morreu por causa dos romanos ele a si mesmo se entregou por nós ele poderia dizer desce fogo no céu e queima o império romano todo ia fazer churrasco de romano até a segunda volta dele mas ele se entregou por nós porque ele quis ele deu a si mesmo ele não é um mártir ele morreu pelos nossos pecados como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15 verso 3 ele derramou seu sangue como diz João no capítulo 1 da sua primeira carta no verso 7 que nos purifica de todo pecado ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como diz João Batista ele como diz o anjo é aquele que livrará o seu povo do seu pecado quando se revelou a José em sonhos Jesus Cristo é aquele que veio para nos tirar das trevas ele é o cordeiro sem mácula o sacrifício vivo que colocou-se no nosso lugar para que a partir deste sacrifício nós fôssemos libertos da nossa vã maneira de viver que recebemos dos nossos pais ele Jesus morreu no nosso lugar ele morreu pelo nosso pecado só há salvação porque ele entregou a sua vida no nosso lugar aquele que não conheceu pecado que não se achou pecado que não foi acusado de pecado que não se viu nele mal nenhum ele morreu por nós Deus o fez pecado por nós para que em nós fosse feito justiça de Deus ou seja hoje somos justificados porque Cristo morreu no nosso lugar nós não somos salvos porque um mártire veio ao mundo nós somos salvos porque o Deus vivo deixou a sua glória se tornou como um de nós e como um de nós obedeceu até a morte morte de cruz e por isso fomos alcançados pela sua salvação e libertos dos nossos pecados houve o sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado foi rasgado todo escrito de dívida se você crê em Jesus Paulo vai dizer nenhuma condenação há para você queridos nós cremos em Jesus nós acreditamos em Jesus nós cremos que Jesus sim é aquele que veio para nos purificar nos perdoar e nos livrar de toda condenação e de todo pecado por isso meu amigo meu irmão nós proclamamos Cristo nós não proclamamos pastor nós não proclamamos igreja nós amamos a igreja de Jesus eu sou muito grato a Deus por tudo que a igreja de Jesus fez por mim continua fazer mas nós proclamamos Cristo porque fora dele não há salvação é Jesus que nós proclamamos é Jesus que nós pregamos e precisamos fazer isso continuamente porque não há quem possa ser salvo a não ser por Jesus você encontrará muitas pessoas nos céus no céu mas nenhuma delas estará ali a não ser que tenha sido salva por Jesus porque foi ele quem pagou o preço pelos nossos pecados mas era uma pessoa tão boa é é uma pessoa boa mas é pecadora a melhor pessoa do mundo é pecadora e precisa de perdão e só quem pode perdoar pecados é Jesus porque foi ele que pagou o preço pelos nossos pecados você crer nisso você crer que Jesus morreu no seu lugar que ele pagou o preço pelo seu pecado que ele deu a vida dele para que você tivesse vida que ele se entregou por você para que você tivesse a oportunidade não apenas de viver mas de viver eternamente na presença dele se você crer nisso eu quero dizer a você que está a você garantida a salvação eterna você tem de Deus essa garantia não porque você é merecedor mas porque Cristo lhe amou e amou tanto você que quando você era ainda pecador ele morreu no seu lugar ele se entregou por você eu quero dizer hoje a você que ele tem para você algo especial ele deseja que você esteja entregando a sua vida a Jesus recebendo dele a salvação recebendo dele aquilo que é a transformação da vida que ele tem para você e ele quer fazer isso agora ele quer fazer isso nesse momento ele quer que você receba da vida eterna que ele tem prometido para você e eu quero orar com você nesse instante eu quero clamar a Deus pela sua vida eu quero suplicar ao Senhor que hoje seja dia de você receber da verdade do evangelho de você entregar a sua vida àquele que é a única solução a única esperança o único salvador aquele que pode garantir a você a vida eterna nos céus Jesus Cristo e eu quero te convidar a orar nesse momento a baixar a sua fronte a fechar os seus olhos e juntos estarmos indo à presença de Deus em oração bendito e amado Senhor Deus único verdadeiro eterno aquele aquele que de forma inquestionável entregou a sua vida negou-se a si mesmo e fez isso ao ponto de morrer na cruz no nosso lugar aquele que era a própria vida o eterno experimentou a morte para que tivéssemos vida e vida eterna ó Deus nós somos gratos a ti por essa tão grande demonstração de amor somos gratos a ti ó Deus porque sabemos ó Pai cremos que nada nem ninguém poderia fazer algo tão tremendo e maravilhoso quanto que tu fizeste por nós não haveria outra opção Deus só tu és Deus eterno santo só tu poderias morrer no nosso lugar e entregar a sua vida para remissão dos nossos pecados só o teu sangue santo poderia nos limpar e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça por isso Deus nós estamos aqui mais uma vez declarando diante de ti Senhor que cremos só em Jesus confiamos só em Jesus acreditamos ó Pai que somente Jesus e ninguém mais pode ser salvador da nossa vida por isso Deus nós te clamamos que como igreja do Senhor como teu povo estejamos a cada dia Senhor proclamando esta verdade falando ó Deus daquilo que é a certeza do Deus que tem poder para salvar e que é o único que pode salvar que nem mesmo nós mesmo que queiramos muito sermos salvos nós não podemos salvar a nós mesmos porque o teu filho nos diz que ao homem é isso impossível porque só o Deus do impossível pode nos salvar e por isso estamos aqui ó Deus te agradecendo pela certeza e a convicção de que o Senhor é o nosso Salvador é aquele que morreu no nosso lugar é aquele que hoje celebramos como Deus vive verdadeiro que está entre nós que compartilha deste momento conosco porque ele nos prometeu que assim seria glórias sejam dadas a ti Jesus por isso te adoramos te agradecemos e te exaltamos Deus no nome de Jesus oramos amém eu gostaria de saber se há alguém entre nós que que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus de forma pública e que deseja fazer isso agora quer entregar a sua vida a Jesus Cristo entende que ele é o único que pode salvar você que ele é o único que pode transformar a sua vida a alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus e eu quero deixar isso muito claro este não é um convite religioso como nós falamos todo mundo crê não há ninguém que não creia até aqueles que acreditam não crer creem que não creem é preciso fé para as mínimas coisas da vida todo mundo crer em algo todo mundo vive de alguma forma uma experiência religiosa mas não é sobre isso que nós estamos falando nós estamos falando sobre salvação eterna que só vem por meio de Jesus e aí eu quero saber se você publicamente já declarou Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida você já fez isso se você não fez e quer fazer agora eu quero te convidar aí onde você se encontra aqui você levanta um de suas mãos e com este gesto eu estou entendendo que você está entregando a sua vida a Jesus alguém que quer entregar a sua vida a Jesus e receber a promessa da salvação que ele tem para você você deseja fazer isso Deus te abençoe querido pode baixar a sua mão há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus e quer fazer isso agora publicamente recebendo dele a promessa da vida eterna quer entregar a sua vida a ele aí onde você está levante de suas mãos corajosamente você precisa de Jesus quer entregar a sua vida a ele você precisa do perdão para os seus pecados você quer ter a nova vida que ele prometeu a você aí onde você se encontra levante de suas mãos há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus nesta hora há mais alguém aí onde você está se você ainda não fez essa entrega de vida a Jesus e quer fazer agora levante a sua mão aí bem alto para que eu possa ver ele está orando por você hoje colocando a sua vida diante de Cristo Deus te abençoe querido pode baixar a sua mão mais alguém quer tomar essa decisão que ainda não tomou e quer entregar a sua vida a Jesus agora há mais alguém levante a sua mão aí onde você está você precisa de Jesus você precisa da salvação em Jesus Cristo você crer que esta mensagem que ouviu tem a ver com a sua vida aí onde você se encontra levante a sua mão eu quero ainda hoje orar por você colocando a sua vida diante de Deus há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus levante a sua mão aí bem alto há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo agora neste momento crer que Jesus veio aqui a este lugar para salvar a sua vida transformar o seu viver você precisa de Jesus e quer entregar a sua vida a ele agora levante a sua mão onde você está você precisa de Jesus levante a sua mão há mais alguém há mais alguém eu quero orar por você agora colocando a sua vida diante de Deus a outra pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso agora alguém que ainda não tomou essa decisão e quer tomar a decisão de entregar a vida a Cristo agora aí onde você se encontra levante de suas mãos se você ainda não fez essa decisão de entrega de vida a Jesus há mais alguém a outra pessoa que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus levante a sua mão aí onde você está e com este gesto estou entendendo que você está entregando a sua vida a Jesus que você quer o perdão dele para os seus pecados que você quer a promessa de vida eterna que ele tem para você na sua vida hoje que ele quer para você aquilo que é tirar você da condenação e dar a você a salvação para todo sempre você quer isso aí onde você está levante a sua mão eu quero orar por você agora colocando a sua vida diante de Deus há mais alguém que quer que eu ore por você filha Deus se abençoe pode baixar a sua mão obrigado há outra pessoa que quer que eu ore por você Deus se abençoe filha há outra pessoa que ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida Jesus e quer que eu ore por você colocando a sua vida diante de Deus levante a sua mão aí onde você está se você precisa entregar a sua vida Jesus há mais alguém eu quero orar por você hoje colocando a sua vida diante de Deus eu quero ser insistente e eu sou insistente com isso porque eu entendo que nós estamos aqui diante de vida ou morte eu não sei a eternidade eu não conheço os instantes que teremos a seguir eu não sei o que pode acontecer com a sua vida daqui a alguns minutos eu não sei eu só sei que a bíblia diz que esta é a última hora a última hora é essa a última oportunidade é esta que Deus está dando a você você precisa de Jesus você precisa do perdão de Deus da salvação de Jesus Cristo aí onde você está eu quero te convidar a que levante de suas mãos entregando a sua vida a Jesus agora há alguém que quer fazer isso há mais alguém que ainda não fez Deus te abençoe filho há outra pessoa que ainda não tomou essa decisão levante a sua mão aí bem alto eu quero orar por você hoje colocando a sua vida diante de Deus levante a sua mão aí bem alto eu quero orar por você hoje colocando a sua mão a sua vida diante de Deus levante a sua mão entregue a sua vida a Jesus agora receba Jesus nesse instante se você ainda não fez essa decisão eu quero que você hoje tenha oportunidade de sair deste lugar certo de que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida você vai sair daqui com todas as respostas não mas você vai sair daqui com uma certeza que não importa o que acontecer você estará eternamente na glória com Jesus esta é a verdade você quer Jesus agora as respostas todas você não terá e não é esse o momento que todas as respostas que você busca chegará até você mas ele tem uma certeza para você a certeza de que se a sua vida estiver nas mãos de Deus neste momento nesta hora você será salvo levante a sua mão confiantemente nesta hora há mais alguém há mais alguém levante a sua mão levante a sua mão aí onde você está Deus te abençoe filho há mais alguém levante a sua mão aí onde você está espero que você tome essa decisão agora há mais alguém se não se não eu quero pedir você também você quer que eu ore por você saia do seu lugar e venha aqui à frente eu quero colocar a sua vida diante de Deus neste momento Deus te abençoe Deus te abençoe